Fala pessoal, aqui é o Alisson E hoje vou trazer mais um tutorial pra vocês Bem, no tutorial de hoje Nós vamos aprender a fazer um slideshow Usando o Nero 9 Pra quem não tem o Nero 9 Eu tô deixando o Nero disponível Em um tutorial que eu fiz Está na playlist PC Então, vão lá aí no meu canal E verifiquem na playlist Que vai estar lá Bem pessoal, depois de vocês Terem instalado o Nero Vocês vão iniciar o software Vamos em criar e editar Criar Show the slide Cliquem nessa opção Procurar Agora procurem onde está A pasta contendo as fotos Que vocês querem colocar no slide No meu caso está em imagens Clico na primeira Segurou o CTRL CTRL não, só desculpe, SHIFT Na última Seleciono tudo Coloca abrir Como vocês viram 31 fotos Foi selecionada Para esse projeto Agora clique Nesse sinal de mais Nessas caixinhas em branco Deixe o ponteiro do mouse Em cima da primeira Clique com o botão direito E clique Clique em Aplicar transições aleatórias Como vocês podem ver Foi tudo preenchido E o efeito é esse aqui Como vocês podem ver O slide tem uma duração De 3 segundos Por padrão É 4 segundos Mas como a gente colocou Transição em cada foto Diminuiu 1 segundo Agora o que é que está faltando aqui Uma mídia de áudio Vamos procurar A minha eu deixei aqui Em músicas Clico Selecione Clica em abrir Agora eu jogo Para a timeline Vamos ver o efeito Como vocês poderam ver A música inicia Os mesmos 3 segundos De cada foto Para passar de uma para a outra Mas se vocês perceberem As fotos terminam Mas a música Continua tocando No caso O indicado aqui É que a música Termine igual Com as fotos As fotos Termine igual Com as músicas Então o que a gente vai fazer agora Clica aqui em mais Esticar Puxa o desled Para a duração Para a duração Do áudio Depois de ter marcado Agora Tanto a música Como as fotos Irão terminar Nombos iguais E vocês observem aqui Que o tempo da foto O tempo de transição Para cada foto Irá aumentar um pouco Observem Verão só Nove segundos Quando a gente iniciou Esse projeto Era por padrão Por padrão Quatro Quatro segundos Mas como a gente colocou Efeitos de transição Em cada foto Diminuiu um segundo Ficou com três Como a gente colocou Uma música E marcou a opção Para ambos Para esticar O show de desled Para a duração Do áudio Então Ambos terminam iguais Vejam só Bem pessoal Se vocês tiverem Preferência Em alguma foto Para ela ficar mais rápido Ou mais lenta É simples É só você clicar Em uma das fotos Duas vezes Duas vezes rápido Ligamos gente Como a gente marcou Para o slide de foto Terminar junto com o áudio Ele ficou com dez segundos No caso Se você quisesse Ter uma opção Zinha Para Para marcar O tempo de cada foto É simples Você desmarca A opção Zinha E vem aqui Aí é só você aumentar Comparação Você gosta de uma foto Que aquela demora Mais um pouco Fica de preferência De vocês aí Depois de ter feito isso É só fechar Mas no nosso caso É para terminar Tudo igual Então eu deixo marcado aqui Como vocês podem ver Ficou com dez segundos De uma foto Para a outra Depois de ter feito isso Vamos em avançar Pronto gente Um slide já está feito Prontinho Já com Efeito de transição E Música Se vocês quisesse Criar outro No caso Digamos Aqui é uma faixa Aqui já é uma faixa Para o nosso DVD Se a gente quisesse outra A gente iria em Criar filme Iria selecionar As fotos Que a gente deseja Dessa vez Eu vou pegar Só Essas aqui E jogo na timeline Eu vou deixar Sem efeito De transição Em cada foto E sem áudio Vamos em avançar Como vocês podem ver Nós já temos Outra faixa Só que Essa sem transição E Com E com Três segundos De uma foto Para a outra Depois de ter feito Os slides Das fotos Que vocês escolheram Vamos em Avançar Lembrando gente Que aqui você vê O tamanho que Vai levar No DVD No nosso caso Não chegou Nenhum giga Vocês podem Chegar até Perto dos quatro Eu recomendo Uns quatro giga mesmo Chegou nos quatro giga Vocês não coloquem mais não Vamos em Avançar Bem gente Essa parte É para a gente Escolher o menu Do nosso DVD Por padrão O Nero 9 Eles nos oferecem Esse menu Aqui Como no tutorial passado De como instalar o Nero 9 Eu deixei um pack De template A gente tem mais opções De que é o padrão Da instalação normal Do Nero Só é você ir aqui Em Smart 3D Temos vários templates Aqui em 3D Para nossa produção de DVD Caso você gostou desses É simples Clica duas vezes Edita O nome do vídeo Vídeo 1 Vídeo 2 Título Pronto Se vocês quiserem Colocar outro tipo de menu Smart 3D Vou escolher um aqui Clica duas vezes Colocar um título qualquer Como vocês podem ver A nossa edição Também vale para os outros menos Depois de ter escolhido O menu desejado E editado Vamos em Avançar Aqui a gente tem uma prévia De como irá ficar o DVD Depois de gravado Como vocês podem ver aqui A gente tem um controle remoto Vocês podem ver Vamos dar um Enter Na opção de passar de faixa A gente tem uma pequena A gente tem uma pequena opção a mais De que se você fosse Produzir em um CD Em um CD Na hora que você Clicasse para passar de faixa No aparelho Ele iria Pular para o segundo slide No nosso caso No nosso caso Que foi feito em DVD Ele vai passar foto Em foto Como vocês podem ver aqui Como vocês podem ver aqui Até chegar no próximo slide Vamos para o segundo E o nosso slide Começou gente Só que esse Sem efeito de transição E sem música Então depois de ter visualizado E ter realmente comprovado Aqui nessa pré-visualização Que o O projeto está pronto Para ser gravado Vamos em avançar Vamos ligar em fechar Gravar para Por padrão Ela já seleciona O drive de DVD Para ser gravado Agora vamos em Opções de gravação Escolha a velocidade Para DVD Eu escolho sempre 4X Mas fica da preferência De vocês Pronto Depois de ter feito isso Gente É só gravar O Nero Ele vai Renderizar o vídeo Como vocês podem ver Depois de Depois de terminar Esse processo Aí ele irá Iniciar o processo De gravação na mídia Mas antes disso Renderização É o principal aqui Bem gente Então aqui não tem mais segredo algum Depois de finalizar Esse processo Vai ser iniciado A gravação no CD E aí vocês vão estar Podendo assistir Esse DVD Em qualquer Aparelho Vou cancelar aqui Bem pessoal Esse foi mais um tutorial Espero que vocês tenham gostado Peço que se inscrevam no canal Deem um like para ajudar Se possível também comentem Agradeço por estar vendo o vídeo Em breve irei trazer mais tutoriais Relacionados a slideshow Então um forte abraço E até o próximo tutorial E até o próximo tutorial E até o próximo tutorial